Esse daqui eu fui a parar o Pipa e só encostei na raviola Olha o verdinho Ah, grudou na raviola Eu dei um rancão agora Grudou na raviola e ela não escorre Olha quem tá aí, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Ah, e todo mundo se conhece, irmão E aí, mano? E aí, pô? E ela tá chepando? Rapaz, ele é rápido, hein? Nem falou com a gente, passou correndo aqui, mano Ontem eu cheguei lá na 64 Tô lá pescando, daqui a pouco vem ele E aí, mano? Aí, foi falar lá de Suzano Falou que catou quase 80 pipa, mano E Suzano Falei, tá, poxa, mano 80 pipa Ah, os cacos com os bambusão, ó Ó Olha aqui, ó Olha aí, já mata, cara Já mata Tá instigante Ele, ô, saiu Levanta, levanta Aê, ô Abaixa, abaixa Abaixa, já O cara é meio lula Grudou na bola ali, ó Estirante com estirante Eu abandonei, né? É, ele esticou É, ele esticou Mocha é osso de encontro, não É? Eu tinha que abrir mais pro meio da linha Aham Ou senão já dá aquela serrada a monto, cara É, é Finge que vai de encontro e serra Verdade É Ó o branco, ó o branco aí, ó Aham Ah, caramba Pode vir, cortei lá, mano Não, não dá, ó Não dá, ó Ah, cortar o meu estirante, cortar o meu estirante É, é dos cais lá, ó Cortar o meu estirante, ó O branco com o rosa corta o meu estirante lá, ó Já era, já era Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Aham Tá de trás, Breno, tá de trás de cima do seu Tá de trás da gente É Aí, Breno Nossa, eu pensei que ele tava na esquerda, ué Poxa, tô falando pra pra de nós Não, eu pensei que ele tava na esquerda de mim, o pipa dele Não, eu pensei também É, então, por isso que eu fiquei só tenteando Aí, Sérgio Ó o rosa, ó o rosa em cima, ó o rosa em cima Ó o rosa, ó o rosa, ó o rosa Tentando virar, tá vendo, calma? Tô vendo Olha a linha dele aqui, olha a linha dele aqui, ó Ah, mas de onde eu dou? Mas aqui tá branco, mano, aqui tá branco, ó Aí tá branco, pega no branco, pega no branco Olha o branco aqui, ó Olha a linha branca aqui, ó Fala aí, Sérgio, vai se embolar aí Cortou, 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 cortou Caiu a bolinha aí Vai passar na sua, mano, vai passar na sua Cortou? Beleza Aí, ó, pegando isso aí, ó Serra, Caleb? Tá na linha Ai, mano Ele tenteou, ficou tenteando Eu avisei, mano Tá atento pra mim Eu pensei que você ia serrar ele Na hora que ele tava puxando É o réu cambalhota Que impureza essa? Ah, mas a xipa já tá comum, ó Olha os caras que põem os pipão lá atrás, ó Tá indo lá? Olha lá, tá indo lá Tá indo lá Tá indo lá Caralho, velho É muito foder, velho Caralho, velho Caralho, mano Ah, acho que agora sim Acho que agora sim Acho que agora sim Acho que agora sim Ficou preocupado aqui Ficou preocupado aqui Ficou preocupado aqui Pensei que ela tá melhorzinha Mas não tá legal não Pensei que ela tá melhorzinha Mas não tá legal não Caralho, velho Ah, poxa Merra, violeta Você não encarou no cruzo, porra? Minha, bem, caralho Ai, é foda Não é foda Caralho 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 Tá dormindo, vai ser Carreguei! Nada Vai trazer, embolou Roda aqui Ainda cortei até que dá uma viola Aí, vai trazer Olha o Bruno, olha o Bruno Caraca Caraca Ah, os caras estão insistindo Ah Meti no arrancão, mas não foi